O anjo vai visitar essa prisão, vai visitar essa prisão, eu vim pregar para quem tem boca, para dar glória, que Jesus vai visitar aquela prisão, vai entrar naquele botequim, vai arrancar ele da cachaça, eu profetizei, ninguém deu glória a Deus, vai entrar naquele baile, vai entrar naquele mato, onde o pessoal se reúne para cheirar a cocaína, Jesus vai entrar naquela prisão, e quem tiver com corrente, com cadeia, algemado, o varão vai quebrar, vai desfazer, vai descer. Diga para alguém, tu dá glória aqui e Deus visita lá, diz, tu dá glória aqui e Deus visita lá, Deus está quebrando lá, Deus está tocando lá, Deus está dizendo, levanta a mão que eu quero profetizar, levanta as duas quem tem juízo, porque antes do mês de setembro acabar, você vai viver a maior libertação de prisão da tua família, mas só recebe essa palavra quem soltar a metralhadora de glória a Deus. Amém!